Policiais militares das ondas ostensivas com apoio de motocicletas Ocam realizavam um patrulhamento na travessa Macílio Dias, no bairro Igapó, na zona norte da capital. Quando chegaram no endereço, se depararam com um indivíduo que conseguiu fugar dos policiais militares. Mas no interior do imóvel, ele deixou para trás algumas poções de cocaína, crack, maconha, dinheiro fracionado e sacos plásticos para a embalagem de entorpecente. Diante de todo o flagrante encontrado no interior do imóvel, os militares conduziram a apreensão do material para a delegacia de plantão Zona Norte. E lá, foi apresentado para a autoridade policial. O indivíduo dessa vez conseguiu escapar, mas foi identificado pelos policiais militares. Deverá responder por portaria pelo crime de tráfico de drogas. Material apreendido graças ao trabalho das ondas ostensivas com apoio de motocicletas Ocam nesta terça-feira.